Olá pessoas, eu sou a Gabriela E você que não dá nome? Esse é mais um vídeo de mulher que eu te amo Então, galera, se gostam de mostrar vídeo do... Animatube Qual é esse vídeo de minha mulher? Meu Deus Nem eu lembro mais As aventuras de Mark e o baguncinho Porra, três vezes Funciona, mulher? Funciona? Você funciona, né? Shhh Como mulher, senhora Dá um sogo na sua boca A louça fica, ó Linha... Não me engano Tô falando de louça Tá louco Tô falando de louça Tchau Tchau, isso O cara passou aqui pra mim que você já pulou de paraquedas da Força Aérea Já foi da Força Aérea também Não Paraquedas, na época, era só diversão mesmo Nós pulamos A... Dois mil pés Foi naqueles aviões aérea plano Que você pulou pela lateral dele Sim E depois, passando um... Umas semanas depois Eu fui e pulei da traseira e não fosse a aérea um O colega nosso lá fez sacanagem comigo ainda Que sacanagem? Jogou o paraquedas e fez eu pular atrás Sem paraquedas? Sem paraquedas? Sem paraquedas Ai, caralho, mano Puta que pariu, mano Aí, ó, aqui, na hora de cair Eu só fiz aqui, ó Fechei Pra ir na direção... Pra ir reto Pra ir na direção do paraquedas Travei ele Travei na perna Deixa, mano, tinha subido os 150? Esse é aquele cara que... É Abriu Abriu o paraquedas Aí, dali... Foi só controlando Pousou onde? Caralho, mano Pousou numa fazenda de um colega nosso lá Perigoso, não é, mano? Porra, mano Caralho Não, não, perigoso pra mim Eu não tenho coragem nem de pular Não, perigoso pra mim Pra você que não tem treinamento Não, perigoso Mas a única coisa Essa segunda vez que eles fizeram isso A altura era bem maior Era a altura de 690 mil pés de altura Caralho, mano Pra cima das nuvens Pra cima das nuvens Pra pular E passar ali no meio das nuvens ali Aqueles raios Travejando ali Passar e... Tava chovendo? Ah, não lembro na época, não Não, é... Mesmo que não tá chovendo tem uns raios lá, mano É foda Cê é louco, cara Tem história de vida, hein, irmão? Os caras comprando a ideia deles nos Estados Unidos Não, não, não Tava a vida inteira, mano É muita... É muita história, mano Ai, mano Que engraçado, mano Cara, mas o pior É que ele fala com tanta convicção É Eu acho mais legal Os caras comprando a ideia deles ali Eles vão poder ficar falando mais, tá ligado? E o Leonardo, puta que pariu, mano É engraçado, é engraçado Porra Pra cacete É isso aí galera De fazer um gostei desse vídeo Se inscreva no canal, se gostou de ver seu like Se inscreva no canal e compartilhe com todos os amigos Nas redes sociais Se inscreva no canal Se inscreva no canal Um abraço Beijinho Valeu